Atenção atletas, eu preciso saber o resultado da luta em Luiz Sócrates, da nova união. E Paulo Arruda, por favor, chegue até a checagem. E Paulo Arruda, por favor, chegue até a checagem. E Paulo Arruda, por favor, chegue até a checagem. E Paulo Arruda, por favor, chegue até a checagem. E Paulo Arruda, por favor, chegue até a checagem. E Paulo Arruda, por favor, chegue até a checagem. E Paulo Arruda, por favor, chegue até a checagem. E Paulo Arruda, por favor, chegue até a checagem. Atenção com a premiação da faixa roxa, meio pesado. E Paulo Arruda, por favor, chegue até a checagem. E Paulo Arruda, por favor, chegue até a checagem. E Paulo Arruda, por favor, chegue até a checagem. E Paulo Arruda, por favor, chegue até a checagem. E Paulo Arruda, por favor, chegue até a checagem. E Paulo Arruda, por favor, chegue até a checagem. E Paulo Arruda, por favor, chegue até a checagem. E Paulo Arruda, por favor, chegue até a checagem. E Paulo Arruda, por favor, chegue até a checagem. Um representante da Brasa. E Paulo Arruda. Serviți. Compa Firste. Bendito.